Olá pessoal, hoje eu vim fazer mais um review para vocês e dessa vez vamos falar da Dutch Swann, filha da Rainha Sisney. Como vocês podem ver, ela também vem na caixa nova e ela é uma Royal. Aqui do lado vem o nome dela, filha da Rainha Sisney, e a caixa dela os detalhes em... Aqui atrás vem algumas informações, a artwork dela, que como vocês podem ver é bem diferente do desenho, fizeram ela com alguns detalhes diferentes, mas eu particularmente acho ela mais bonita assim do que no desenho. Inclusive ela não é um personagem que eu gosto muito, mas a boneca ficou muito bonita. E aqui eu vou ler um pouquinho do que eu falo para vocês. Mesmo ela sendo uma princesa de contos de fada com um príncipe encantado, o destino da Dutch é mudar para um Sisney para sempre. Mas essa balerina preciosa tem dois lados, né? No momento ela é encantadoramente graciosa, que é o lado dela do Sisney Branco. E no outro momento o lado dela de Sisney Negro aparece com esse lado competitivo. E se ela der um jeito, ela vai ter o final dela feliz na Ever After High. E aqui vem aquele questionário, né? Como sempre, com algumas perguntas, a melhor amiga dela é a Feber Antônio, que a gente ainda não foi apresentada. Agora eu vou tirar ela da caixa. Então, como eu estava falando, essa é uma personagem que eu particularmente não gosto. Acho ela muito chata, muito sem graça. Ela não é nem aquela vilã, assim, nem que se fala, nossa. Ela é, para mim, irritante mesmo. Mas, assim, a boneca dela, dessas últimas, eu acho que é uma das mais bonitas. Se não for, é a mais bonita. Mas ainda pensei em fazer algumas modificações nela, porque eu não curti esse cabelo todo preto que ela veio. E aqui está ela, sem um plástico, que dá para ver melhor. E aqui está a Dutchess, fora da caixa. Como vocês podem ver, a maquiagem dela é rosa, com sombra rosa, batom rosa. Os olhos são cor de mel. O cabelo tem um enfeite de flor, que é diferente do que a gente vê no desenho. Aqui tem uma flor, é meio estranho esse arranjo. Ainda mais que ele é preto, aqui é tiara, e o cabelo dela tem bastante detalhe preto, ó. Não é igual o que a gente vê, que é mais branco do que preto. O brinco dela é uma pena. Provavelmente é de cisne, né? Aqui a roupa, ela tem tipo um corpete de plástico, com vestidinho lilás. Lilás, que tem essa saia, que tem esse tule aqui por cima, que é cheio de penas brancas, com algumas estrelinhas pretas. E embaixo, é um tecido preto e branco. Tecido preto e branco. O colar dela é preto. Tem uma joia no meio. O anel dela é um cisne. E ela vem com um bracelete. Que tem um cisne, uma medalhinha com cisne no meio. Ela vem com meia calça, que é uma meia rastão. E o sapato dela é um sapato de bailarina. Ele não tem salto, que é pra simbolizar que ela tá na ponta dos pés. E vem com esse laço aqui, amarrado. Lilás também. Lilás meio rosado. Muito bonito. Aqui é o cabelo dela. Dá pra ver algumas mechas brancas, mas ele é praticamente todo preto. Tem algumas mechas brancas e uma mechinha... Ele tem algumas mechas brancas e uma mechinha rosa. Aqui, apesar de ela ser uma royal, o pente dela é prateado. E ela vem com uma bolsinha lilás e prateada. E na caixa dela tem desenhado um cisne. E aqui tem o nome dela, Dutch Swann. Vamos tirar o diário. O símbolo do diário dela são sapatilhas de bailarina. E ele é roxo. Aqui vem um resuminho da história dela. Como todos os outros. Agora eu vou tirar o estande. Que fica aqui dentro. Dessa parte aqui que simboliza... O livro, né? O estande tem que cortar. Porque ele tá colado com durex, senão ele não sai. Aí é só puxar. Como é igual pente, o estande dela também é prateado. Apesar de ela ser uma royal. Talvez a gente tenha uma surpresa em futuro e ela se torne uma rebel. Ou eles não tão mais levando tão a sério essa questão da cor do estande, né? Bom, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto